Jesus era um alienígena, mas o pessoal tem uma... De certa forma era, né? Então, é, porque não é desse mundo, né? Mas o pessoal... O mundo dele não é desse mundo, mas ele era 100% terrestre. Então, mas o pessoal que coloca ele como alienígena elenca várias coisas que deixariam a gente... Que poderiam colocar ele como alienígena, né? O DNA dele é que ninguém fez o teste, né? Talvez tivesse alguma coisa diferente. Não, mas o lance de curar, o lance dos milagres, né? Não, tem outro detalhe aí que tá naquele livro que a gente conversou antes, que é o Exo Vaticana, que é o livro do Thomas Horne, um teólogo já falecido. Ele fala que... Falou em Horne e passou aqui o Lênice, viu? Horne. Que incrível, né? Esse livro até a capa é o Vaticano com o OVNI em cima. Ele diz o seguinte, que lá no Vaticano, os jesuítas, né? Que tratam dessa questão ufológica. Inclusive, é interessante que o padre que era o responsável pelo exorcismo também era o responsável pela questão dos ETs, né? E ele conta que alguns jesuítas, tá? E o nome dele é Giuseppe Tantzella Nietzsche, é o nome do cara, porque tá já na capa esse trecho. Ele diz o seguinte, que hoje alguns teólogos jesuítas estão achando que a gravidez virginal de Maria teria sido uma abdução. Porque a gente tem muito... Maria foi abduzida e foi inseminada por uma raça alienígena da constelação lá de Sírios. E Jesus seria um dos príncipes da constelação de Sírios que veio fazer uma aliança com a humanidade pra fazer essa aliança de sangue, igual sempre aconteceu entre as monarquias europeias. Isso vai em direção a muitos dos relatos ufológicos de abdução que mulheres voltam grávidas, né? Tem uma gravidez ali misteriosa, né? Eu não acredito que Jesus foi abduzido, mas o argumento que eles estão dando é isso, que é parecido com uma abdução. Mas é especulativo, não tem nada como provar um negócio desse também, né? Eu fico lá, que foi um mistério. Você tá falando nascimento virginal? Nascimento virginal, mistério que a gente vai tentar com a nossa mente racional interpretar e não vai alcançar. Deus inseminou na maioria, né? Botou um... Mas a questão, por exemplo, de que... Mulheres estão sendo inseminadas... Isso é meio comum hoje, né? Isso é comum. É comum, né? Então, de onde vem isso? De relatos... Relatos antigos já... Coisas ancestrais, né? Desde a década de 40, a gente tem aí alguns relatos de abduções de mulheres e homens que acabam tendo relação sexual dentro da nave ou que tiram um material genético e depois reproduzem isso. Os casos de mulheres, assim, que a gente tem certeza que é experiência genética, realmente, com certeza, são casos em que a pessoa é levada, é inseminada por um ser lá, tripulante da nave, que a gente não tem como falar que é extraterrestre ou não, é o tripulante do óvulo. A pessoa fala que botaram numa mesa, né? Isso, coloca na mesa, fizeram alguma inseminação ali com alguma agulha e colocaram alguma coisa no óvulo ou, às vezes, tem até a relação física mesmo, né? A cópula física entre a mulher e o ser ou entre o homem e o ser feminino. Uma alienígena fêmea. É, uma tripulante do óvulo. A etéia. E aí, o que acontece? Vamos supor, as mulheres, quando elas voltam dessa abdução, elas começam a gestar. Uma gestação normal. Normal. Nove meses. Só que não chega a nove meses. Do terceiro pro quarto mês, ela é abduzida novamente. E eles tiram o neném. Aí ela tem uma hemorragia, vai pro médico. Aí o médico olha e fala, ué, tá placenta, tá tudo aí dentro. Tem traço de gravidade. Sumiu só o feto. Isso é meio comum esse relato, né? Comum, tem livros. São centenas de casos no mundo todo aí. Só nos Estados Unidos, em termos de abdução, assim, se você pegar o David Jacobs, ele pesquisou duzentos e poucos casos lá, que ele já tá chegando até numa conclusão de que, provavelmente, está se fazendo híbridos, né? Isso. Então seria meio humanos e meio tripulantes de OVNI. Aí eu venho com uma questão pro Daniel, que é o lance dos gigantes, né? Isso, tem a ver. Que é isso. Segundo algumas interpretações, né? Existe essa interpretação. Eu queria até ouvir sua opinião antes. Porque quando você pensa assim, ah, Gênesis... Como tá na Bíblia, é... É, na Bíblia tá mais ou menos assim. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosos, coabitaram com elas e nasceram, então, os gigantes, os varões de grande renome da antiguidade. Quando você olha esse negócio, aí você pensa, o que é isso? É. Filho de Deus com as filhas dos homens. É o quê? É, o filho de Deus é o cara que era bom, andava no caminho de Deus, e a filha do homem era a mulher do mundo aí, devassa. Será que é isso? Aí alguém fala, brincando, eu nunca vi um cara de Deus casar com a mulher devassa e nascer um gigante, um jogador de basquete. Exato. Não faz muito sentido. Mas aí, o que eles falam? Então, há várias explicações pra isso. Os mais avançadinhos, né? Ah, isso aqui a gente vai falar. Agora, porque eu acho que tem a ver... Tem tudo, é isso, né? Até a relação com alienígena pode ser. Pode, pode, pode ser. Vou até mostrar algumas coisas interessantes. E, então... Você acha que é possível isso, o Gênesis, ser uma espécie de abdução e gravidez? É assim, a gente já tinha gigantes na Terra também. Sim. Já tinha, se você pegar lá os cananeus, né? Ou pegar lá o... Davi Golim. Davi Golim. Os Anaques, né? É, Anaque, Anaquim. Eles eram maiores, né? Era enorme. O Anaque era pai de Talmai, César e Eman, que são três gigantes. Isso tá na Bíblia oficial. E aí, do Anaque, nasce uma linhagem dos Anaquim. Aí tem a ver com Anaquim, Ska-Walka, e tem a ver com Anunaki. Isso, e tanto é que, por exemplo... Só depois a gente vai saber o que são os Anaunakis, tá? Tá bom. Golias, né? Matou lá o gigante. Não, Davi. Aliás, Davi matou Golias. Mas tinha outros, né? Então, mas tinha os irmãos de Golias, que eram gigantes também. Então, assim, tem uma vertente lá que fala que quando Davi foi pegar as pedrinhas no rio... Sim, pegou cinco, né? Ele pegou cinco porque... Uma pra cada irmão, né? Isso, tinha o Golias e tinha mais quatro irmãos grandes. Ele ia matar todo mundo. Sabia disso? Quando o Davi foi matar Golias, sabe o que Golias falou? Falou, ô, cride! Nossa! Ou não, ou ele pegou cinco, se falhar a primeira, né? Se falhar a primeira, eu jogo a segunda, a terceira, a quarta. Tem que ter até o plano B, né? O plano B, né? Já que você citou isso, deixa eu te perguntar a sua opinião. Então, os filisteus hoje, a gente sabe que eles são originários da Ilha de Creta. E a Ilha de Creta é recheada de histórias mirabolantes. Por exemplo, Zeus, que era azarador, né? É, pegava geral. Ele pegou uma gatinha, pegou a Europa, levou para a Europa uma mulher, não é o continente, né? O continente vem do nome dela. Levou para a Ilha de Creta e ali ele engravidou a Europa, nasceu o rei Minos, que é um semideus. Então, e ali tinha um robô, que era o Talos, Zeus, na mitologia grega, criou um robô. Tem muita coisa na mitologia. É, que protegia a ilha. É, e ele tinha um caninho que saía do coração, ia para o cérebro, que passava o néctar dos deuses, que trazia vida. Foi assim que mataram ele, arrancando esse cano. E quando chegava um navio perto da Ilha de Creta, ele tacava pedra para derrubar os navios. Isso na mitologia grega. É curioso você ver a mitologia falando sobre semideuses, seres híbridos e robô. Tem toda a mitologia. Não tem, aí você vê que Golias teria sido, já que ele vem, os filhos teus vêm da Ilha de Creta, eles seriam descendentes desse povo misterioso aí. Então, todas as mitologias de vários povos, sejam eles mais recentes ou antigos, por exemplo, você pega a América pré-colombiana, aborígenes da Austrália e tal, você vai encontrar muitas mitologias. Até os índios brasileiros, por exemplo, você pegar lá os caiapós, pegar o pessoal lá do Mato Grosso, aqueles canibais antigos. Você vai ter muita história da mitologia, que foi passada oralmente, de contato com deuses. E eles engravidando também mulheres. Engravidando, mulheres, indo embora, depois pegando a mulher, o filho e indo embora da tribo, tem coisas assim. Mas eu queria voltar naquela parte das abduções. Tem um aspecto, na Idade Média, a gente tinha as representações dos sucubus e íncubus. Que eram demônios femininos e masculinos que assediavam mulheres e homens, geralmente jovens, durante a noite. Lá na Amazônia chama boto isso daqui. É o boto. É o boto. Chega a noite e... Esse aqui tá de fralda aqui. É, olha só. Pra não pegar mal, né? Pra não mostrar a parte íntima. Mas o detalhe... Mas de onde vem isso aqui? De alguma mitologia? Então, eram entidades demoníacas. O que é o demônio? É o anjo caído. Certo. Que é um extraterrestre. Por quê? Deus fez os anjos fora da terra. Tudo que é fora da terra é extraterrestre. Mas o extraterrestre angelical da Bíblia, ele tem uma missão específica aqui, biblicamente falando, que é diferente do tripulante do OVNI. Ele tem um código de conduta, a gente poderia dizer. Diferente, ele vem cumprir, no caso, o anjo bom. O anjo ruim, ele tem um jeito de desviar o ser humano. E eu até penso, tinha um pesquisador chamado Fernando Grossman, hoje eu tava folheando até um material dele, por acaso, tava procurando outras coisas aí, caiu na mão. E aí ele falava muito de vampirismo energético. Isso, sugar a energia. Então, essas entidades demoníacas, que às vezes visitavam, que eram os sucubus e íncubus, durante a noite, os homens e as mulheres, eles sugavam a energia sexual dessas pessoas. Agora, onde que eu quero chegar? Geralmente, nas gravuras da Idade Média, tem um chifre. Agora, esses chifres, provavelmente, eram capacetes. Se a gente for pegar casos ufológicos, o chifre pode ser uma espécie de antena nos capacetes, que eram interpretados naquela época como sendo um demônio. Esse aqui é complicado, esse aqui. Esse aqui é uma estátua do Pazuzu, que é um demônio assílio. Tem um professor, meu maçom, não gostaria nem de falar o nome. Falar isso aqui, não era pra ter liberado no filme o exorcismo, que isso aqui é muito perigoso. Ah, é? É um demônio... Ele não falava o nome, não. E olha que interessante. Por exemplo, no caso do íncubo e sucubo, se a gente for pensar nessas abduções... Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. E aqui são abduções ou contatos com seres que ocorreram em Campinas, São Paulo, 1931, Pirassununga, 1969, Chapada das Mesas durante a Operação Prato, lá no Maranhão. Esse foi no Maranhão. E que se assemelham muito a isso. Ele tinha protuberâncias, né? Era chifre, né? Era umas bolas. Sim, eram umas bolinhas, três bolinhas na cabeça. Esse eu acredito que não enquadra aqui, não. Mas no caso aqui... Por que eu coloquei o Pazuzu também, né? Sucubus e íncubus versus tripulante de OVNIs. Porque existem tripulantes de OVNIs que já foram observados tipo Grace com asas. Uma tipologia angelical, né? Com uma espécie de asas. Esse aqui é um caso que aconteceu em Cuba. Com asas. Em 1952, que está o desenho aí, né? Tinha uma sonda também, luminosa, que uma senhora lá em Cuba teve contato com isso. Ela disse que na hora que estava presente a isso, ela se sentiu mal. Mal estar. Começou a perder a... Consciência. A consciência dela e desmaiou. E na Bíblia também, quando eles escrevem anjo, não é esse anjinho que a gente... Ah, não é o cupido. Não, são vários olhos, várias asas, iluminação. É um negócio bizarro. É um negócio diferenciado. Coloca pra gente como seria a visão de um anjo segundo a Bíblia se fosse representado mesmo. Tem umas imagens bizarras. Tem, tem de olhos, né? Tem. Você lembra daquele homem mariposo, Mothman? Sim. Tem a ver com isso? Tem a ver também. Tem a ver. Ele acha que tinha asa, né? Mariposa, né? Tinha, só que assim, só aparecia aquele olho vermelho, né? É, mais uma sombra, né? Um ser, né? Um ser meio a pinta diabólica mesmo. Um morcego, né? Um morcego, né? Um morcego de asa escura. Então, essa imagem aqui, só voltando. Sim. Ela poderia exemplificar... O suco com abdução. O suco com abdução, que aconteceu na Idade Média. O que a gente chama hoje de abdução, o pessoal chamava de sucubus e íncubus. Isso. Foi demonizado pela igreja católica, né? E hoje, a gente tem a versão nova, que é as abduções, ou a visita de dormitório. Com aspecto mais tecnológico, né? Mais arrojado, né? Isso. Apesar que esses seres, descritos pelas testemunhas, eles são terríveis, são horríveis. Sim. E aí E aí E aí E aí Obrigado.